Olá alunos do Paraná, alunas, tudo bem? Estamos estudando bastante? Que bom! Aqui novamente eu, né, professor Jefferson, fazendo interpretação para Libras, a Elisângela, mais uma aula de Biologia. Uma disciplina sensacional, uma matéria muito gostosa de se estudar, né? É a vida acontecendo no seu livro, no seu caderno. Vamos lá! Para hoje, uma retomada. Vamos relembrar várias coisas, como comer bolo, né? Bonito esse bolo em formato de célula, né? Os meus alunos, eu costumo fazer essa atividade com eles, trago vários tipos celulares, peço para eles fazerem um bolo. Você em casa, já pensou em seguir aquelas dicas que eu dou no final da aula? De manter uma rotina, cozinhar, conversar com quem está ao seu lado e tentar fazer um bolo assim, totalmente comestível, com os elementos do bolo representando os elementos de uma célula? Pensa lá, faz! Você aproveita, ocupa o seu tempo, revisa a Biologia e enche a barriga. Tem maneira melhor de viver feliz, que eu sempre coloco para vocês, do que comendo? Poxa, comer é muito bom, né? Então, gente, vamos retomar o conteúdo de Núcleo aí na aula de hoje. Para isso, uma outra reportagem referente ao nosso assunto, Núcleo. Olha para cá, cientistas identificam um novo tipo de divisão celular. Falamos de mitose, falamos de meiose, pois é, não são as únicas. Foi possível perceber um terceiro tipo, mas ele foi induzido em laboratório. Para quê? Para tentar repetir algo que existe nos seres vivos. Processo, até então desconhecido, recebeu o nome de clerocinese descoberta, pode ter implicações na luta contra o câncer. Cientistas americanos, eu preferi usar o termo estadunidenses, identificaram pela primeira vez o que eles acreditam que seja um tipo ainda desconhecido de divisão celular. O processo descoberto por Mark Burker, da Universidade de Wisconsin, é uma avaliação da mitose e recebeu o nome de clerocinese. O achado foi consequência de um experimento feito com células humanas retiradas da retina. Retina, lá no fundo do olho, responsável por transformar a luz, não transformar a luz, né, o sinal luminoso em sinal elétrico para o cérebro. Na experiência, a equipe de Burker permitiu que as células iniciassem o processo de mitose. A célula começou a mitose normal, com a duplicação do núcleo. Então, todo o DNA foi duplicado, onde ficam os cromossomos. No entanto, os cientistas bloquearam a fase seguinte. Opa, qual que é a próxima fase? Metáfase e anáfase. Bloquearam, que concluiria a divisão. Isso levou à criação de uma célula com dois núcleos. Então, eles permitiram que ele duplicasse, fizesse prófase, inclusive fez metáfase e anáfase. Porém, não concluiu a próxima fase. Qual que era? A telófase. Então, formou dois núcleos lá dentro. Quando a célula ia se separar, formando duas células, cada uma com o seu núcleo, parou. E ficou uma célula com dois núcleos. Então, levou à criação de uma célula com dois núcleos, binucleada, no jargão científico. Os cientistas, então, observaram a evolução dessas células e perceberam que essas células binucleadas deram origem às células comuns da retina. Então, eles deixaram essas células se comportar, como ela se comportaria normalmente, e ela virou uma célula da retina, só que com dois núcleos. Hum... Eles descobriram que isso aconteceu porque os dois núcleos esticaram demais a célula e conseguiram concluir a divisão, mesmo sem as proteínas necessárias da mitose. Por isso, eles concluíram que esse é o novo tipo de divisão celular, a qual deram o nome de clerocinese. Então, essa célula, quando ficou ativa, lá como célula da retina, ela não tinha o maquinário para concluir uma mitose. Mas, ainda assim, ela tendo dois núcleos, ela se separou e ficou duas células normais. Então, foi um jeito diferente de fazer o que aconteceria na mitose, que eles chamaram de clerocinese. Nós sabemos que as células cancerígenas têm um comportamento de multiplicação um pouco diferente das células normais. Por isso que eles disseram que serve para nós conhecermos melhor sobre os mecanismos do câncer. Seguindo na aula de hoje, vamos revisar o tema de núcleo. Para quê? Para que a gente possa viver feliz, lembra? Conhecimento, liberdade, felicidade. Rever o processo de duplicação do DNA. Como o DNA faz mais DNA? Autoduplicação. Ele faz cópia dele mesmo. Conhecer o processo de multiplicação celular, mitose e meiose. Processos e fases das duas. Saber quais são os componentes do núcleo, como operam e como estão envolvidos nesses processos. Lembra? Elementos das aulas anteriores. Esteja com o seu caderno. Utilize as ferramentas, sala de aula, aula Paraná, todas as opções que você tem disponível, sem sair de casa, por favor. Vamos lá, gente. Primeira perguntinha na aula de hoje. A resposta está na imagem. Ô, professor, você ajudou, né? O que dá para ver ali? Desculpe, professor, você tratou mal a gente dizendo que a gente tem que interpretar. essa imagem ali, né? Você já vai ver, eu já interpreto com você. A denominação núcleo depende da existência e localização de uma molécula chamada, que molécula é essa, presente no interior da célula. Anota e em 30 segundos eu estou de volta. e em 30 segundos eu estou de volta. Então, gente, qual é essa molécula tão importante? DNA. O que é isso aqui? São as primeiras imagens de microscopia por raio-x, que eles fizeram uma imagem de cima da dupla hélice do DNA. E a partir de várias imagens como essa, é que eles conseguiram determinar que o DNA era essas duas hélices, que ele volta. Então aqui imagina que você pegou a dupla hélice do DNA, está olhando por cima e usou um microscópio usando raio-x. É o princípio do microscópio eletrônico também, né? Manda radiação, tem um filme lá embaixo. E olha lá, aqui onde estão concentrados as riboses, né? E aqui onde estão concentrados os fosfatos. Toda a molécula ali. Isso aqui vai girando, vai indo lá para o fundo, está vendo que vai diminuindo? Então isso aqui é uma imagem real de um DNA. As técnicas hoje são melhores, a gente consegue imagens mais detalhadas, mas eu quis trazer essa para você lá da década de 1950. Tipos de célula. Conforme o núcleo, a gente tem tipos diferentes de célula. Sabemos que tem aquele núcleo organizado, bem delimitado, com o DNA guardado por um pacote de membrana. Mas não é o caso dessa célula que está aqui. Nessa célula o núcleo é difuso, lembra a comparação com o seu guarda-roupa? Então está espalhado, está bagunçado, está solto dentro da célula. E a célula tem uma única membrana, a membrana plasmática, que envolve todo o conteúdo celular. E não tem outra membrana interna. Maravilha? Como chama-se essa célula? Procarionte. Comum lá no reino Monera. Bactérias, arqueobactérias. Que fazem o quê? Tem o seu DNA solto no citoplasma. Tudo bem? E como se chamam essas células? Que tem uma membrana exclusiva para o núcleo. Uma membrana que reveste esse DNA. Isso, para quem lembrou? Eucariontes. Olha ali, dois tipos de célula eucarionte. Para o lado de cá, célula vegetal. Para o lado de lá, célula animal. Qual que é a diferença entre a célula animal e a vegetal? Quanto ao núcleo, não há diferença. As duas têm um núcleo bem delimitado, com uma membrana formada por uma expansão do retículo endoplasmático. Então o retículo endoplasmático se expande e forma uma membrana. Lá dentro fica o DNA. Qual que é a diferença entre a animal e a vegetal? A vegetal tem um revestimento externo chamado parede celular, que é feita de celulose. E ela tem uma organela lá dentro, chamada vaculo. Que ela ocupa um grande espaço e está ligada ao controle da concentração de sais no citoplasma. Ocupa um espaço tão grande que o núcleo acaba sendo deslocado para o canto. Então em células vegetais, o núcleo não é centralizado. Nas animais, a maioria delas tem um núcleo no centro, mas também pode acontecer dele ser deslocado para o lado. Tá bom? As células animais têm os centríolos, que as vegetais não têm. E que na multiplicação celular, lembra que os centríolos aqui vão movimentar os cromossomos de um lado para o outro? Pois é, e a gente viu que nas células vegetais, essa movimentação quem faz é o citoesqueleto. Então, quando a gente pensa em núcleo e DNA, são duas diferenças. Primeiro que a DNA da célula animal e da vegetal, apesar de ter em carioteca, o núcleo em uma está mais centralizado, em outra está deslocado. E na hora da multiplicação, um DNA é movimentado por centríolos, na animal, e o outro por citoesqueleto, na vegetal. Então, relembrou isso? Se isso está soando como novidade para você, presta atenção. Veja a maneira como você está estudando. Veja se você não precisa retomar as aulas inteiras que eu já te dei. Use as ferramentas lá no Classroom, no site do Aulas do Paraná, tem tudo. Beleza? Vamos seguir a nossa brincadeira. Como é esse núcleo? Ele é feito de quatro componentes. A membrana, então está lá o retículo endoplasmático, uma expansão dele, que se chama carioteca. Lá dentro tem um líquido com materiais para fazer DNA, chamado cariolinfa. Tem uma região de alta concentração de RNA, e esse RNA, ele é principalmente RNA ribossômico, ou seja, para fazer ribossomos. Essa região chama-se nucleolo. E tem a parte que dá ordem em tudo, que é a parte onde está o DNA. O DNA que está espalhado aqui dentro, combinado? E que se ele estiver ativo, ou seja, se ele estiver criando RNAs mensageiros, chamamos de cromatina. Se ele estiver compactado para multiplicação, chamamos de cromossomos. São dois estados do DNA. Ele pode estar no estado cromatina, ou no estado cromossomo. Beleza? Seguindo a aula. Espera aí como é um negocinho que não ajudou. Obrigado, amigo. Seguindo a aula. Qual das seguintes alternativas é correta em relação ao nucleolo? Anota. Responde. Eu já volto. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Alternativa por alternativa. Letra A. É uma estrutura intranuclear envolvida por membrana. Tem uma membrana só para o nucleolo? Pensa lá. Não é visível no núcleo interfásico. Quando a célula está em intérfase, o nucleolo não é visível? Errado. Ele só é visível na intérfase, né? É o local de síntese do RNA ribossômico e das subunidades ribossômicas. Acabei de falar de algo de ribossomo para vocês, né? É o local de síntese das proteínas ribossômicas? Não. Proteínas ribossômicas são sintetizadas no citoplasma. Olha lá. É o nosso local de síntese do RNA ribossômico. Então, o RNA que vai formar ribossomos é feito ali. As proteínas são feitas no citoplasma. Maravilha? Se você ficou com alguma dúvida por que a A está errada, é que tem uma membrana para o núcleo inteiro. O nucleolo não tem uma membrana só dele, não. Combinado? A carioteca é do núcleo todo. Seguindo. Lembra essa imagem bonita? Chega aqui. Então, eu havia escolhido ela porque eu gostei da maneira que ela está desenhada e ela serve para nós, para a prófase, desculpem, para a mitose e meiose. O que acontece? Antes de ocorrer uma multiplicação, mitose ou meiose, a célula está tocando a vida dela normal. Está produzindo proteína, está contraindo, está mandando impulso nervoso, está celulando. Está em G1. Tem células que nunca saem de G1. Por exemplo, células musculares, depois que elas se formam, se estabelecem, elas permanecem em G1. Se você destruir uma célula muscular, você não repõe. Por isso que quando você começa a ter perda de células musculares no coração, porque elas vão ficando sem oxigênio e vão infartando, o coração vai parar uma hora. Você não repõe essas células cardíacas. Há estudos para tentar fazer fenômenos, induzir fenômenos de reposição dessas células. Porém, não. A maior parte dos nossos neurônios também não faz o processo a seguir do G1. Eles não entram em duplicação. Então, a gente mantém esses neurônios durante a vida. Se não cuidarmos, tivermos maus hábitos, vamos perdendo. E a reposição é tão baixa que você não substitui e vai diminuindo a quantidade de neurônio. Pessoal, o que acontece então? Para que a célula entre nesse processo de duplicação, primeiro, tem que ser um tipo celular que é capaz de fazer isso. Células musculares e células nervosas não são capazes. Segundo, ela tem que ter um estímulo. Algo que avise para ela. Vai, multiplica. Eu dei para vocês como exemplo, nas aulas que eu falei sobre isso, de você fazendo a sua parte do almoço, descascando cebola, aí acabou escapando a faca sem querer, se machucou. Tudo bem? Mas se você imaginar o seguinte, o professor Jefferson, que não é muito grande, tem só 1,75 metros de altura, não nasci com esse tamanho todo. Quando eu nasci, eu tinha 52 centímetros. Como é que eu atingi esse tamanho? As minhas células aumentaram de tamanho? Não. Eu aumentei de quantidade de células. E aumentei bastante, né? Como que é possível isso? Porque eu tenho um mecanismo dentro das minhas células que avisa as células que elas devem se multiplicar. Então, no nosso próprio DNA, existem trechos que fazem com que a célula saia de G1 e entra na fase S. Não identificamos com clareza esses trechos ainda, mas conhecê-los pode ser uma maneira de fazer um neurônio sair de G1 e se multiplicar. Interessante, né? Bem interessante. Então, eu posso ter sinais dentro da própria célula, ouvindo de uma célula para outra os hormônios, que avisam que está na hora da célula se multiplicar. Então, nem sempre só um ferimento é um sinal de multiplicação. Seguindo em frente, G2, aquela etapa que verifica se a multiplicação do DNA foi bem feita, se o DNA foi bem copiadinho, e prepara a célula para que ela possa fazer mitose ou meiose. Já que eu falei de mitose ou meiose, vamos lá. Duplicação do DNA. Olha lá. Mantém a fita original, produz uma fita complementar. Fita original, fita complementar. Semiconservativa, lembra disso? DNA produzindo RNA, abre o DNA, cria a sequência de RNA, e o DNA fecha de novo. E está pronto o RNA. Lembra disso? Ótimo. Produzir um novo RNA, transcrição. Produzir um novo DNA, duplicação. Seguindo em frente. Produzir uma proteína, mudamos de linguagem. DNA e RNA são escritos com base nitrogenada. Adenina, citosina, timina, guanina, uracila, ficamos nessa língua. ATCG. Só é uma transcrição. Proteínas são feitas de aminoácidos. Mudei a linguagem. Precisamos de uma tradução. Cada três bases nitrogenadas, um aminoácido. Três bases, um aminoácido. Três bases, um aminoácido. Lembra o exercício que a gente fez na aula? Lembram disso aqui? O que é isso? Primeira base do RNA mensageiro. Segunda base, terceira base. Então, se for A, U, G. Adenina, uracila, guanina. Primeira base, A. Está aqui. Segunda base, U. A, Q. Se encontra aqui. Está dentro desse quadro. Terceira base, G. Última linha. A, U, G. Nossa! Início. Sim, toda proteína começa com A, U, G. Já falei ele de propósito. E aí, pessoal, se for U, A, A. U, primeira base. Segunda base, A. Ah, então vai estar nesse espaço. Terceira base, A. U, A, A, Fim. É quando o ribossomo se desliga do RNA. Então, toda proteína começa no A, U, G. E ela pode terminar em U, A. Pode terminar em U, A, G. Pode terminar em U, G, A. Tem três maneiras de terminar. Só uma de começar. Então, chegou no final da proteína. Olhando para a proteína, a gente consegue dizer se era U, A, U, A, G ou U, G, A? Não, a gente não consegue dizer isso. Então, nós temos uma situação onde, se eu olhar o RNA, eu conheço a proteína inteira. Se eu olhar a proteína, eu tenho hipótese de como era o RNA. Eu tenho um palpite, mas eu não tenho certeza. Por exemplo, se eu encontrar uma prolina, um aminoácido prolina no meio de uma proteína, eu sei que ele foi codificado por um códon, por uma trinca, que pode ser CCU, ou pode ser CCC, ou pode ser CCA, ou pode ser CCG. Eu tenho quatro opções para o mesmo aminoácido. Então, se eu conheço o RNA, eu sei exatamente o aminoácido. Se eu conheço o aminoácido, eu sei quais as opções de RNA que eu tinha. Mas eu não tenho certeza. E isso eu falei para vocês que chama-se degeneração do código genético. Eu olhar um RNA, eu proponho a proteína perfeita. Eu olho a proteína, eu proponho um possível RNA. E aí tem muito estudo para chegar no RNA perfeito. Então, não é assim, eu pego uma proteína e posso dizer como fazê-la, fazer em laboratório e sair fazendo cópias. Calma, devagar. A ciência precisa de muita atenção para ela acontecer. Maravilha? Vamos treinar isso. Federal do Amazonas. A produção de uma proteína é processada basicamente em duas fases. Observando o esquema abaixo, encontro a alternativa correspondente. Então, quando o DNA produz RNA, que fenômeno é esse? O RNA produzindo proteína. Que fenômeno é esse? Eu já volto. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bonitinhos e bonitinhas, DNA produzindo RNA, não muda a linguagem, RNA produzindo proteína, ah, muda a linguagem, né? Quando muda a linguagem, tradução, o outro é aquele de outro nome, maravilha. Então se a última etapa é tradução, a primeira só pode ser transcrição, com os dois nomes que a gente tinha disponível, né? Correto, letra B, de que bom que está chovendo. Seguindo, multiplicando, lembra dessa imagem? Eu falei, poxa, eu preferia muito mais aqui um indígena, um negro, outra coisa, né? Mas fazer o quê? A imagem é muito didática, por isso que eu escolhi ela. Tá lá esse homem, para ele produzir espermatozoides tem que diminuir a quantidade de cromossomos, meiose. A mulher, para produzir óvulos, diminui a quantidade de cromossomos, meiose. Fecundação, esse espermatozoide, manda um látis para o óvulo, marca um encontro lá na tuba uterina, e vira um neném. Esse neném soma os 23 cromossomos aqui, os 23 daqui, formando um neném de 46 cromossomos. Esse neném, o professor Jefferson, lá muitos anos atrás na barriga da mãe dele, para ficar com 52 centímetros, partindo de uma célula, mitose, 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 mitose. O professor Jefferson, de partida e neném, que era careca quando nasceu, e está voltando a ficar assim, só não estou repetindo o banguela. Fez o quê? Muita mitose para poder crescer, para atingir esse 1,75 metros. Muita mitose. Entenderam? Então, mitose para crescer, 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 meiose para reproduzir. Mitose para crescer, 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 meiose reproduzir. Lembrou bem? Ótimo. Seguindo. Mitose. G1, a célula tocando a vida dela. S duplica o DNA. G2 se recupera. Tudo isso é intérfase. Aí ela entra em multiplicação. Essa multiplicação, quatro etapas. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Compactação do material genético. Aparecimento dos cromossomos. Organização dos centríolos. Some a carioteca. Alinha todo mundo no centro da célula. Separa as cópias do DNA. Separa as novas células formadas. E reorganiza o núcleo. É isso. Sempre isso. Só cuide que na meiose muda um pouco. Muda o quê? Olha lá. Meiose. Tem meiose 1. Prófase 1. Metáfase 1. Anáfase 1. Telófase 1. Meiose 2. Prófase 2. Metáfase 2. Anáfase 2. Telófase 2. Lembraram? Que bom. Na meiose 1, diminui a quantidade de DNA. Na meiose 2, separa as cópias. Indo em frente. Vamos ver se você gravou bem? Fundação Getúlio Vargas. Uma das diferenças da meiose, em relação à mitose, é que na meiose, as células filhas são geneticamente diferentes da mãe, da célula mãe. Essa afirmação está. Então você tem que ver se a afirmação está certa ou está errada, e se a justificativa ao lado serve. Resolve aí e eu já retorno. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.